É isso aí galera, tô de volta, meu nome é Marcelo Silva e hoje eu vou falar sobre um cara que foi pintor, gravador, ilustrador e professor universitário. Isso mesmo, eu vou falar de Cândido Portinari, que nasceu em 1903 e produziu intensamente durante toda a sua vida. Ele era um artista múltiplo, elaborou desde ilustrações para livros, gravuras, retratos e até grandes painéis que ficavam fixados em prédios públicos. Nós podemos citar aqui a célebre dupla Guerra e Paz, que está fixada lá no prédio das Nações Unidas à ONU em Nova York. Mas antes da gente continuar falando de Portinari, não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar o like nesse vídeo de uma vez, porque tem gente que assiste até o final e esquece, esse like ajuda muito o canal a ter visibilidade. Se inscreva e clique no sininho para estar recebendo novas notificações de novos vídeos. Vá lá no canal, dá uma assistida em vídeos mais antigos e aproveite o nosso conteúdo. É isso aí, eu espero que você goste. Bora para a vinheta! Em 1903, nasceu o filho de Batista Portinari e Dominga Torquato. Cândido Portinari nasceu no dia 30 de dezembro na fazenda de Santa Rosa, próximo a Brodolski, interior de São Paulo. Em 1918, ele ajuda um grupo de artistas itinerantes a decorar a Igreja Matriz de Brodolski. Em 1919, ele ingressa no Liceu de Artes do Rio de Janeiro, passando a cursar a Escola Nacional de Belas Artes no ano seguinte. Expõe pela primeira vez em 1922 e recebe menção honrosa. Então pinta o quadro Baile na Roça entre 1923 e 1924. Em 1928, com o retrato de Olegário Mariano, ele ganha o prêmio de viagem ao exterior. Já em Paris, ele participa da Exposição de Artes Brésilien em 1930 e se casa com Maria Vitória Martinelli. Regressa ao Brasil em 1931 e pinta o quadro de Manuel Bandeira. Em 1932, em mostra individual no Palácio Hotel, no Rio de Janeiro, ele expõe retrato de Maria e telas com temas brasileiros como roda infantil e circo. Todas foram em 1932. Já em 1933, ele pinta festa em Brodolski e vários quadros depois expostos na Galeria Itá, em 1934, de São Paulo. Como os Despejados, Estivador, Sorveteiro, Lavrador de Café, Mestiço e o Morro. Este hoje pertence ao Museu de Arte Moderna de Nova York. Com a obra Café, em 1935, ele conquista menção honrosa na exposição do Instituto Carnegie, em Pittsburgh, Estados Unidos. Em 1938, executa os 12 afrescos murais para a sede do Ministério da Educação e pinta o retrato de Carlos Drummond de Andrade. No ano seguinte, nasce o seu filho, João Cândido. Em 1940, ele participa da Latin America Exhibition of Fine Arts, no Museu de Riverside, em Nova York. No mesmo ano, é realizado no Museu de Arte Moderna, em Nova York e em outras cidades americanas, a mostra individual Portnard of Brazil. Em 1941, a Universidade de Chicago edita o álbum Portnard, His Life and Art. Em Washington, a Galeria de Arte da Universidade Harvard expõe obras do artista que pinta os murais da Biblioteca do Congresso. Em 1943, ele ilustra Memórias Póssimas de Brás Cubas. Em 1944, ele pinta Nossa Senhora do Carmo, da Capela Mairink, no Rio de Janeiro, e a série Retirantes. No ano seguinte, ele executa o painel de azulejo de São Francisco na Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, e conclui o mural Jogos Infantis do Ministério da Educação, que hoje é o Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Em 1946, expõe na Galeria Carpentier, em Paris, e é condecorado pelo governo francês com a Legião de Honra. Realiza a série Meninos de Brodowski. Depois disso, ele foi perseguido pelo governo Dutra e se exilou no Uruguai, em 1947. Em 1948, ele pinta a primeira missa no Brasil e faz uma retrospectiva no Museu de Arte de São Paulo, assiste a Tobriand, o famoso MASP. Elabora no ano seguinte o painel Tiradentes, pelo qual recebe a medalha de ouro do 2º Congresso Mundial dos Partidários da Paz, em 1950, em Varsóvia. E pinta a chegada de Dom João VI ao Brasil, em 1952. Em 1955, ele tem sala especial na 3ª Bienal Internacional de São Paulo, e recebe a medalha de ouro de melhor pintor do ano no International Fine Arts Council, de Nova York. Ilustra a selva de Ferreira de Castro. Em 1956, termina os painéis Guerra e Paz para a sede da ONU, em Nova York, pelos quais recebe o prêmio Gungenheim e desenha a série Don Quixote, em 1956. Pinta Índia Carajá, em 1958, a 5ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1959, realiza retrospectiva de sua obra. E no ano seguinte, nasce a sua neta Denise, que por várias e várias vezes foi retratada por ele. Em 1962, falece nosso querido Cândido Portinari, no dia 6 de fevereiro. Foi decretado 3 dias de luto pelo Estado da Guanabara. E como eu não poderia deixar passar, eu separei as 3 obras mais importantes de Cândido Portinari para estar falando aqui nesse vídeo, que é o quadro Labrador, Os Retirantes e a Primeira Missa no Brasil. Falemos então do Labrador de Café. A viagem à Europa permitiu que Portinari conhecesse não só a pintura francesa, mas também a italiana do Renascimento. Nesses anos, na própria Itália, refloresce o interesse pelas figuras plásticas monumentais de artistas anteriores ao Alto Renascimento. Nesse sentido, o Labrador de Café é uma figura de plasticidade monumental, quase escultórica. Luzes e sombras são incapazes de abrandar as arestas da esfige pétrea contra o fundo luminoso de uma paisagem em miniatura. Quando há sombras, elas também são duras, recortadas quase tácteis, como aquela que o braço produz sobre a camisa. Serve ainda para realçar o braço direito e a enxada que avançam à frente da cena. A lâmina da enxada, rebatida para cima, em vez de perspectivada, também seria canhestra, não fosse a intenção de Portinari de emular o Renascimento, concedendo nesse processo grandeza quase épica à personagem. Completa-se o quadro por um fundo de luz estourada de sol sem filtro, como veremos anos depois nos filmes de cinema novo. A paisagem miniaturizada, o trenzinho de brinquedo a correr entre montanhas, o pré-zépio, a giganta, ainda mais o colosso à frente. De um ponto de vista apenas formal, pode-se dizer que Portinari se vale das proporções, da volumetria e da luminosidade para criar uma alegoria visual, tanto do trabalhador como da modernidade contraditória do país, própria dos anos 1930. Falemos do quadro Retirantes. Em 1943, Portinari volta a estudar a obra de Pablo Picasso. A série bíblica composta para a sede paulista da Rádio Tupi é claramente inspirada nos planos cinzentos de Guernic. A linha negra é rude e enfatiza o corpo descarnado, tal como a estrutura óssea da perna da figura feminina e da criança em seu colo, ou a musculatura no ombro do velho que porta um cajado. A coloração não é mais terrosa, mas é cinzentada, suja. O fundo é esquematicamente dividido em céu e terra, em marrom avermelhado, branco e azul, como em outras obras. Mas nesta obra, a terra é marcada por ossos e o céu por asas negras agourentas. Quase ao centro da cena, estabelecendo uma comunicação muda com o espectador, um homem olha fixamente para fora da tela. Suas pupilas são apenas duas manchas escuras e um globo mais claro. Também fita o observador a criança que esse homem traz pela mão, mas esta já está imersa em sombras que lhe apagam totalmente a face. Já no quadro A Primeira Missa no Brasil, é notável o cuidado documental com que são representadas as personagens históricas da cena. Exemplos são os portugueses, ora vestidos com boinas, ora organizados em grupos armados, como no núcleo atrás do altar. A direita, ou os representantes do clero com seus hábitos no grupo ao centro, ajoelhados em blocos sobre um pano vermelho vivo. Essas vestimentas características que organizam os núcleos distintos da figura apontam para outra chave de interpretação, que críticos como Mário Pedrosa evidenciaram na recepção da obra, seu caráter teatral e assim um tanto artificial. Outro detalhe que chama a atenção no sentido é a ausência deliberada, não apenas do indígena, mas de qualquer vegetação ou alusão à mata brasileira. Há formas cilíndricas na vertical, uma faixa azul metálica fazendo às vezes de mar outras faixas sinuosas a simular montanhas. Essas formas abstratas que nas demais composições se articulam como as figuras, aqui ganham áreas de cenário. Então é isso aí, Cândido Portinari, que é um menininho que nasceu ali próximo a Brodowski, em São Paulo, lá em 1903, mostrou para o mundo o seu talento, o talento brasileiro, um pintor talentosíssimo, estudou, assimilou técnicas de pintores europeus como Picasso, pegou traços de segmentos artísticos como o Renascimento, foi um grande pintor, expôs suas obras, decorou o mundo com suas cores. Nós devemos tudo a esse pintor, como brasileiros e como admiradores da arte. Se você gostou desse vídeo e apreciou um pouco do nosso conhecimento sobre Cândido Portinari, não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, clica no sininho para receber notificações. Eu te agradeço demais por ter assistido esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho